O Centro Espírita Jesus Rede Vivo de São Paulo realizou na noite de sexta-feira, dia 6 de junho, a 11ª homenagem a Chico Xavier. Nós prestamos essa homenagem ao Chico porque ele representa tanto para toda a humanidade. A noite começou com uma prece em vídeo gravada pelo próprio Chico. Senhor, ensina-nos a trilhar a luminosa estrada do auxílio. Dá-nos força para destruir a pesada fortaleza de nossos próprios erros. Se nós fôssemos retratar o que o Chico merece de homenagem, nós não teríamos tempo na vida porque ele merece muito mais. Em seguida, Kemper Borges palestrou sobre o grande médium. Poderemos louvar o nosso querido Francisco Cândido Xavier, mas eu tenho a absoluta certeza que ele gostaria que nós o louvássemos fazendo o que ele fez. O evento contou com mais de 150 pessoas, além da presença especial do filho de Francisco Cândido Xavier. Para mim, ser filho do seu coração escolhido por ele, para trilhar junto os seus passos durante muitos anos, uma grande honra. E a dupla Eri Lopes e João Lúcius também fez a sua homenagem cantando as músicas preferidas de Chico Xavier. Se a gente compreendesse mais o que ele deixou, seria caridade e paz. A gente se sente alegre e orgulhoso por estar fazendo um trabalho em homenagem a uma pessoa que fez com que o espiritismo se tornasse conhecido. Eu me tornei espírita conhecendo a biografia de Chico Xavier. E para encerrar, o grupo artístico Eduardo Ruiz Delalho apresentou a peça Retrato de Maria, que foi psicografada por Chico Xavier. Chico Xavier não precisa do nosso adjetivo, mas merece a nossa atenção, porque o ideal de Chico Xavier é trazer a face de Jesus mais perto de nós. Precisamos refletir profundamente a respeito das ações de Francisco Carlos Xavier, porque ele se comportou como o mais humilde das criaturas para auxiliar a todos no sofrimento. O amor é a presença de Deus e o amor continuará a nos unir uns aos outros para sempre. Agora vamos educar o amor, porque não temos sabido amar uns aos outros conforme Jesus nos amou. Então Chico, na verdade, ele é um homem chamado amor.